Em Pato Branco, no sudoeste, gente, a polícia investiga a morte de um recém-nascido. Sabe quanto tempo ele tinha de vida? 20 dias. A suspeita é de que o bebê tenha sido assassinado pelos próprios pais. E o que me chamou a atenção é que na versão, a mãe acusa o pai e o pai acusa a mãe. E eles têm dois outros filhos, viu? Vamos ver essa história? O bebê recém-nascido tinha apenas 20 dias de vida. O pai da criança, um homem de 34 anos, apareceu no posto de saúde de Pato Branco, em busca de atendimento. Os servidores imediatamente levaram o bebê para a unidade do SAMU, que fica no mesmo pátio do posto. A criança já estava em parada cardiorrespiratória. Foi atendida nesta ambulância, uma UTI móvel, e levada imediatamente para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. Foi realizado todos os procedimentos possíveis dentro da viatura avançada do SAMU. Com médicos, enfermeiros, técnicos, enfermagens e condutores socorristas, que prontamente atenderam essa criança. Porém, não conseguimos reverter o quadro da mesma. Os pais do bebê são os principais suspeitos de provocar as lesões na criança. Observou, ao dar o atendimento, que havia hematomas e algumas feridas nesse bebê. Dando indícios aí que ele poderia ter sofrido algum tipo de agressão ou mesmo um abuso. O casal tem ainda outros dois filhos pequenos. Um de dois e outro com apenas um ano de idade. As crianças também apresentam lesões por todo o corpo. Foram retiradas da família e encaminhadas para um abrigo. E agora, também devem passar por exames de corpo de delito, para saber se os hematomas foram causados em agressões.